Em parecer encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal defende a continuidade da ação penal contra o empresário do setor de transportes, Jacó Barata Filho, por evasão de divisas. Ana Paula Ergang tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jérica. Boa tarde a todos. Jacó foi preso em julho do ano passado, quando tentava embarcar para Portugal com 50 mil reais em moeda estrangeira. A defesa entrou com habeas corpus no STJ, pedindo o trancamento da ação penal pelo princípio da insignificância, alegando que Jacó cometeu apenas ilícito administrativo, já que o dinheiro seria para sua própria subsistência. Já o Ministério Público pede a continuação da ação penal, alegando que ficou clara a tentativa do cometimento do crime de evasão de divisas. Além desse crime, Jacó também é acusado de vários outros crimes por ter supostamente pago propina a agentes públicos em troca de favores políticos. Érica. Obrigada, Ana Paula, pelas informações.